Fala galera, beleza? Hoje eu vou fazer uma review de uma bota e um sapato Brogan A Brogan é uma marca nova, lá de Franca, eles não tem fábrica, mas produzem lá em Franca O design deles é bem casual, eles começaram só com botas, botas com aparência mais rústica e agora também começaram a lançar sapatos Já começou bem, porque no site tinha me falado que era pra chegar semana que vem mas chegou anteontem e, não sei, pelo menos eu, quando eu compro uma coisa na internet eu fico muito ansioso, então se chega mais cedo, já derruba muitas barreiras assim eu já fico muito feliz Vem essa embalagem aqui, de uma caixa mesmo da Brogan E aí dentro da embalagem vem mais uma caixa A caixa do sapato com o lobo da Brogan aqui, um papelão, uma caixa padrão mesmo de fábrica A bota é mais difícil de tirar, maior Agora é a vez da bota, que é a especialidade da Brogan Vamos ver Ó, legal Vem um selo aqui, protetor, vamos ler A forma das nossas botas deixa o calçado mais alongado Ao calçar você irá perceber 2cm a mais a partir da ponta do pé Esse ponto de abono imprime mais estilo e deixa as botas mais confortáveis Uma tendência mundial seguida pela Brogan Eu acho que isso aqui na verdade deve ser porque a bota tem forma grande Pra evitar troca, né Então assim, o cara ele esquece de comprar um tamanho menor Acha que tá sobrando espaço ali na frente Mas é uma tendência mundial de estilo A bota, novamente, igual sapato ela vem com plástico, né Eu acho que é ainda mais legal pra bota porque é maior, fica mais espremida aqui dentro Vamos ver Eu escolhi um modelo da Brogan, que é uma bota Brog Outro motivo de eu ter escolhido foi por causa dessa forma daqui Pra ser bem sincero, eu não gosto muito do formato da maioria das botas da Brogan Eu acho um pouco comprida demais O couro, ele por tentar ser muito rústico, tem um acabamento assim meio exagerado Não é o meu estilo, não é o meu gosto, mas isso depende de cada um No caso dessa bota, eu achei ela mais arredondada, menos pontuda O couro também, ele tem um acabamento pra parecer velho, mas é mais discreto, né É marrom escuro, mas em alguns pontos ele beira ali quase preto É uma queimada pra ficar um couro com uma cara de usado E uma dica que eu dou pra vocês é sempre reparar nas solas Por quê? A Broga não tem fábrica, a Loi não tem fábrica A maioria das marcas do Brasil não são fábricas Elas terceirizam a sua produção E elas dependem dos moldes, das formas que as fábricas brasileiras têm Então, por exemplo, toda bota da Broga com essa sola vai ter esse mesmo formato Isso é uma referência bacana, porque às vezes os detalhes da bota Podem deixá-las com uma cara mais fina, mais larga Mas não, vai pela sola que você já vai saber a sua numeração E isso é válido, inclusive, entre marcas Vamos dizer que você entra no site de uma E repara numa sola, num desenho de sola Vai na outra marca e tem a mesma sola Foi feito na mesma fábrica, só mudou ali os detalhes Então você tem uma referência tanto de tamanho quanto de preço Então vamos lá agora a bota Como eu falei, ela tem um design mais arredondado E eu acho que isso combina muito com o Broga Broga é um estilo de bota, de sapato Que ele vem do rústico, ele vem ali quase do workwear Quando ele, antigamente, muito lá atrás Esses furos eram perfurações verdadeiras Para drenar a água Quem usava isso aqui era o Reino Unido Quem trabalhava em terreno muito molhado Então ajudava a água a sair do sapato Hoje é apenas um detalhe estético Mas carrega essa casualidade que vem lá de trás Então bacana, broga e robusto O design combina com os detalhes da bota Uma coisa que pessoalmente eu não gosto muito É o zíper Acho que o zíper só cria um novo ponto de entrada Para a água, por exemplo Ele também é só um ponto fraco da bota Porque zíper, abrir e fechar, abrir e fechar Usa o cadarço Acorda um minuto mais cedo Sai da cama um pouquinho antes Que você amarra isso aqui Não é uma tarefa muito difícil não Ah, um outro porém que eu teria alterado no design Eu gosto de uma bota rústica assim Eu acho legal ter ilhós Eles colocaram um ilhós só O resto é sem ilhós, só o furo Eu acho que isso aqui é legal para um sapato mais... Sapato social Eu acho que o ilhós combina com uma bota rústica Deixa bem claro assim Olha, isso aqui é uma bota Não é um sapato social Então, esse detalhe talvez eu teria mudado aqui Além do... O zíper é foda, cara Não dá para entender a preguiça da galera Mas beleza Sobre a numeração Pode pegar o seu número ou o menor Eu geralmente calço 2 ou 3 Eu acho que eu tivesse pegado 43 e teria ficado muito grande 42 ficou bom para mim quando eu calcei O couro Eu estou vendo aqui algumas marquinhas nele O couro é a pele, é um material natural Então assim, ter esses pontilhados e marcas Acontece Agora, em botas mais caras Marcas assim, premium Esse que é o diferencial que você começa a ver Na hora de cortar os pedaços do couro para fazer a bota Eles evitam esse tipo de marca Que nem tem aqui, por exemplo Agora, as costuras estão todas bem legais Eu conheço essa fábrica, é uma fábrica muito boa, né? As costuras são muito bem feitas As perfurações do brogue também estão bem casadas O que eu já vi acontecer algumas vezes Que eu comentei isso do perfuração É que na hora que fura, o forro e a bota Ou essas duas partes aqui não estão alinhadas Então você vê ali um pouco do buraco do forro Mas não estão bem legais Que nem eu falei O couro tem uns pontos escurecidos Para ficar com uma cara de uma bota Que já passou o tempo assim no pé de alguém Quanto a consistência Ele... Que nem eu falei O couro é... Eu não sei Tem... É consistência difícil de explicar pela câmera Mas você aperta aqui E você vê que ele não tem uma firmeza, né? Você vê assim que ele dobra quase que igual uma cartolina, por exemplo Mas aqui no Brasil Isso aqui é o melhor que você vem encontrar Esse couro aqui é um couro bom pro Brasil Couro melhor que isso normalmente só lá fora E aí as botas ficam muito mais caras Então quando eu falo isso de qualidade Essa comparação Essas marquinhas, o tipo de couro A gente tem que lembrar o que a gente pagou Quanto isso aqui custou pra comprar E quanto custaria uma bota melhor Então quando eu falo que não é uma bota assim Incrível, excepcional, né? As melhores do mundo Eu não estou falando que é ruim, não Por dentro ela é forrada de couro Um couro legal também Isso é bacana Ajuda, por exemplo, a dar um pouco mais de firmeza Pro couro exterior que é fino E também é confortável No pé, assim, no dia a dia Ajuda a absorver a umidade Eu só recomendo que você não use Muitos dias seguidos Aqui por dentro Novamente, é igual sapato Uma palmilha colchoada na bota inteira Forrada de couro É macia Eu, pessoalmente, assim, não ligo muito Pra palmilhas Porque eu sei que Com o tempo ela perde a Amortecimento Mas é legal Porque quando você calça a bota Você já sente o conforto, assim, de cara Não demora um tempo pra maciar A palmilha de montagem dela Eu sentindo aqui por baixo Parece que embaixo dessa palmilha Ela tem mais uma camada de AVA Que é Que dá estrutura pra bota Ou seja, não é de couro E... Também Não é que seja ruim É só que Ela é macia no início Mas não vai ter aquela sensação De moldar o seu pé De melhorar com o tempo Em termos de durabilidade Ela perde um pouco Mas ganha em conforto Então a gente já falou do cabedal Da parte interna da bota também Agora a gente vai falar da sola A sola é de borracha É uma sola tratorada É legal Você vê Essa ideia da bruga Da bota vir com uma cara usada Uma cara já vivida Até a sola A borracha tem umas manchas Como se fosse mancha de poeira Tipo, ela já saiu da caixa Nunca pisou no chão Mas já tá suja Aqui embaixo tem uma peça Parece ser de couro Eu não consigo dizer com certeza Uma costura Legal Fica... É um jeito interessante Que eles colocaram a marca da bota Eu preciso colocar no pé Pra sentir ainda Como é que é essa sola Mas parece que tem uma aderência boa Ela tem uma consistência legal Que já é o rosto do couro Não é aquela borracha molenga Então acho que também vai resistir bem A abrasão Justamente porque ela tá tratorada Mas você não vê de lado Então fica aquela bota De trabalho mesmo O tratorado fica escondido aqui Mas tanto a sola Quanto o cabedal A gente só vai saber O que o veredito final mesmo Depois de usar Essa sola Ela não tem uma vira Não tem uma vira falsa Beleza, é legal Eu acho que Ela é alta Então dá essa robustez pra bota Eu gostei Que eles não colocaram a vira Porque, não sei Não fica tentando parecer Uma coisa que não é Colocar uma vira Com uma costura falsa na bota É tipo Ah, você acha bonito E descarta Toda a funcionalidade do negócio Eu acho meio Vazio Dito isso A construção da bota É bloqueada Então aqui embaixo Tem uma costura Que prende a sola A parte de cima Ajuda na durabilidade A sola fica Com uma fixação melhor O único porém É que, que nem eu falei No caso do sapato Ele abre um canal Pra água entrar Calceia a bota Pelo fato De ter a palmilha E o EVA É uma bota macia Fica macia mesmo Agora eu sinto falta Um pouco de estrutura Você vai ficar em pé O dia inteiro Às vezes é legal Ela ser um pouco dura Na estrutura E ganhar na maciez Assim na sola E numa meia palmilha Porque Eu acho que a gente Confunde muito O conforto Com ser macio Pra mim O conforto vem De como a bota Se encaixa no seu pé E de como ela sustenta O seu corpo Você vai ficar Em pé o dia inteiro Se fosse Se macio Fosse mais importante Você ficava em pé Ali em cima No travesseiro E ficava super confortável Mas não O seu pé Precisa de apoio De estrutura Visual Muito bacana Na bota Uma opção excelente Pra quem quer um brogue Rústico Com visual pesado Com termos de material Sim Poderia ser melhor Poderia ser mais bacana O couro Poderia ser um couro Mais legal A estrutura Do sapato Poderia ser melhor A própria palmilha Também Mas isso tudo Ia vir com Um custo Mais alto Então se você Quer uma bota Melhor Aí realmente Você vai ter que Esperar você viajar Ou comprar de fora Arriscar Ser taxado Com certeza De opções nacionais Essa daqui É uma Das melhores botas Que você pode comprar Então é isso aí Review da bota E do sapato Da broga É uma marca nova Ainda não tem muita gente Falando Eu espero que apareça Nos comentários E com o tempo Mais gente que usou Durante muito tempo Para a gente ver Como é que foi a durabilidade Da sola Como é que o couro Se comportou ao longo do tempo Porque só aí sim A gente vai saber O que realmente achar Da marca Eu dei minha opinião Sobre o que eu vi Tirando da caixa E se curtiu Assina um canal Aqui ou aqui Eu não sei Vai aparecer uma bola Com o logo Ou talvez a minha cara Clica para você assinar E receber as novidades Lá embaixo Também na descrição Eu vou colocar um link Para um post No site Com fotos Do produto No pé Em diversos ângulos Dos detalhes Para vocês verem melhor Também vou escrever Algumas outras coisas Que eu não consegui falar No vídeo Senão vai ficar muito longo Aproveita que você vai acessar o site Curte lá no Facebook Segue no Instagram Vamos dar uma força aí Obrigadão por assistir Até a próxima Valeu